Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos chegando com mais uma edição do programa da Tamiris para vocês. E hoje nós vamos falar sobre poupança, os benefícios de você economizar. Ter uma reserva todo mês, recebeu, tem uma reserva aí para a poupança, né? Se prevenir para o futuro. Então, hoje meu entrevistado é o Luiz Grivellente. Ele que é gerente de investimentos da Cicred e nós estamos na sede em Palotina. Então é o Turco Tamiris que está começando. No oferecimento da cooperativa Cicred Vale do Piquiri e conosco também Oftavita, hospital oftalmológico da cidade de Umarama, no Paraná. Laborderme, a farmácia de manipulação de sua confiança. Então vamos começar o nosso bate-papo com o Luiz, ele que é gerente de investimentos Cicred. E o nosso assunto é bem agradável, nós vamos falar de poupança. Tudo bem contigo, Luiz? Tudo bem, tudo bem, Tamiris. Seja muito bem-vindo ao Cicred. Muito bom te ver. Opa, também é um prazer, né? Já faz algum tempo que a gente não se vê e hoje, vindo aí, já conheci aqui a nossa sede. Já, já vi várias vezes. Muito bom. E a sede ficou linda. Sim, é uma estrutura importante aí para que a gente, aqui na sede, consiga atender da melhor forma possível as agências e, consequentemente, as agências atenderem da melhor forma possível os nossos associados, que é o motivo de a gente estar aqui. É, é uma das melhores empresas para se trabalhar, é a Cicred, né? Então nós vamos falar de um tema bastante interessante. Estamos no mês de outubro e está aí todos os dias no programa da Tamiris, três vezes durante o programa, que nós falamos da poupança premiada Cicred. E na qual a Ana Castelo, que faz o comercial aí para a gente, que fala da nossa poupança premiada Cicred. É um assunto bastante interessante. Sim, o objetivo, né, Tamiris, de todo ano Cicred fomentar aí a poupança, fazer essa promoção, dar prêmios aos associados, é justamente incentivar a educação financeira. Então, hoje a gente vive em um mundo imediatista, vamos dizer assim, né? Então, as pessoas, elas querem ficar ricas de forma imediata, elas querem perder peso de forma imediata, né? Tudo para ontem quando a gente fala. Só fazendo uma analogia, né? Mas as pessoas, elas não querem ter mudanças de hábito. E isso é o principal ponto, né? A gente criar hábitos saudáveis, né? Seja na nossa saúde, seja na nossa saúde financeira. Então, o objetivo principal da poupança premiada é fazer com que as pessoas participem, né? E aí ter um incentivo a mais para passarem a poupar, passarem a investir. E com isso, né, ir criando aí um hábito financeiro saudável. Então, esse é o principal objetivo, é o incentivo à poupança e o objetivo à educação financeira. Então, essa promoção, ela não acontece de uma forma isolada. Existem inúmeras ações que o Cicred faz de educação financeira nas agências, nas escolas, nas empresas que são nossas associadas, incentivando e ensinando, né, educação financeira. Mostrando como organizar um orçamento doméstico, como organizar a sua vida financeira, como, às vezes, sair das dívidas e passar a ser uma pessoa com maior equilíbrio e até mesmo ter a sua poupança, ter o seu investimento. Então, esse é o objetivo, né? Não é simplesmente uma promoção que premia isoladamente, e sim uma promoção que vai em conjunto aí com todo o nosso propósito. Agora, educação financeira, eu sempre falo que eu começo em casa, né? Sim, deveria, né? Deveria. Deveria. A gente sabe que no Brasil a gente tem um tabu, né, muito grande em relação a dinheiro, né? Então, desde pequeno, às vezes, a gente é ensinado a não falar de dinheiro, né? Então, às vezes, os pais, os avós falam assim, olha, você nunca fala pra ninguém do seu dinheiro, o quanto você ganha, o que você tem, né? E com isso, a gente acaba não tocando no assunto e acaba não aprendendo, né? Sobre dinheiro, sobre como lidar com dinheiro, como buscar dinheiro quando necessário. Então, deveria, a gente deveria, sim, né? Ter esse assunto mais livre, né? Nas nossas casas e nas nossas famílias. Envolver, por exemplo, as crianças na medida, obviamente, né? Na medida em que eles crescem e se tornam mais responsáveis, a gente envolver, sim, nesses assuntos, né? Olha, criançada, hoje nós precisamos... Não dá pra gente pedir pizza todo final de semana, não dá pra gente sair todo final de semana, né? Então, é óbvio que a gente tem que ter um cuidado aí com os pequeninos, né? Também não podemos exagerar, né? Porque isso gera um estresse também, mas... Mas, à medida que vão crescendo, né? Eles precisam, sim, ter essa consciência. Agora, o principal objetivo... A Cicred sempre se preocupou muito com a educação financeira. Tanto que levam para as escolas... Isso, e já faz anos. Sim, já faz anos e é um movimento que está cada vez mais intenso, né? A gente vê essa necessidade, né? Tem essa preocupação, não só da educação financeira, mas é um ponto muito importante, né? Para o desenvolvimento das pessoas, para o desenvolvimento das cidades, né? Então, se você não tem educação financeira, você tem vários problemas, né? Então, a gente até teve situações em algumas cidades da região em que golpes milionários foram feitos, né? Isso, você imagina, por exemplo, uma pessoa que tinha um dinheiro ali para investir, né? Ah, ela ia construir uma casa, por exemplo, né? E ela caiu num golpe financeiro e ela perdeu 200, 300 mil reais, 400 mil reais. Esses 400 mil reais, ela deixa de investir, né? Investir na economia real, ou seja, ela deixa de gerar um emprego, ela deixa de fomentar o comércio. Então, ela perdeu, mas toda a cidade perdeu junto, né? Então, isso é um problema muito grave, né? E que ocorre, e ocorre cada vez mais, né? Com a internet, isso ganha uma escala muito grande. Então, a educação financeira vai além da questão ali de economizar e investir, mas também saber identificar esses golpes, identificar oportunidades imperdíveis, né? Que a gente fala que são muitas vezes golpes aí que aparecem no dia a dia. Então, vai muito além do básico. Luiz, houve uma época que nós tínhamos os poupedinhos, nós tínhamos os cofrinhos, né? Que eram os desenhos, né? O feliz, o trichinho, ou coisa parecida. E nós tínhamos também os cofrinhos em latinhas. Continua? Olha, hoje nós utilizamos muito menos, né? Papel moeda, né? Então, hoje em dia, o que é a nossa principal transação? É PIX, os cartões, né? Então, hoje em dia, até, os comerciantes, eles acabam tendo dificuldade em relação a troco, né? Esse tipo de coisa. Então, a gente hoje não distribui, não faz essa distribuição. Temos alguns ainda aí nas agências, mas muito menos do que no passado, porque hoje o principal meio de pagamento não é mais o papel moeda ali e as moedas e o troco, né? Então, a gente está utilizando muito mais aí o incentivo, realmente, a poupança, a outros mecanismos. Porque, eu falo isso porque quando tínhamos, né, os cofrinhos, as crianças entravam em contato comigo. De Atamires, será que lá na Cicrede tem? Eu posso pegar? Então, era assim, era um chamarisco, né? E na minha bancada de culinária sempre tinha, né? Todos os modelinhos. Então, as crianças economizavam, assim, as moedinhas. E depois, ainda caiu na graça, o menino que economizou e comprou o Fusca. Ah, sim, o menino do Fusca. O menino do Fusca, de Assis. Então, isso chamou a atenção das crianças, que elas também queriam os cofrinhos e iam encher cofrinhos, iam juntar as moedinhas e comprar também algo grandioso, como acontecer com esse menino. A grande sacada do menino do Fusca era justamente ele investir o dinheiro. Ele não simplesmente deixava nos cofrinhos. Porque a gente sabe que dinheiro guardado, sem nenhuma rentabilidade, sem nenhum retorno, ele perde valor no tempo. Você tem o efeito da inflação. Por mais que hoje a gente viva uma realidade diferente lá dos anos 80, dos anos 90, ainda existe a famosa inflação. Então, a gente sempre tem que investir o dinheiro, rentabilizar o dinheiro. E a poupança, ela não limita os valores. Então, se você quiser fazer um depósito lá de 10, 50, 100 reais, você pode fazer. Lembrando, os depósitos acima de 100 reais na poupança já geram o número da sorte e aí o associado já participa da nossa promoção aí da poupança premiada. Então, nós estamos no mês de outubro. Dezembro é a grande bolada, não é isso? Isso mesmo. E agora, no mês de outubro... E dá tempo ainda. Dá tempo. Agora, no mês de outubro, nós temos um sorteio especial, que é um sorteio de 500 mil reais, porque outubro é o mês da poupança. É o mês que a gente mais escuta falar de educação financeira, é o mês que a gente mais escuta falar da poupança. Então, no mês de outubro, aquelas pessoas que estão participando da nossa promoção já concorrem a 500 mil reais. E lá em dezembro, sim, o último prêmio de um milhão de reais, que é o prêmio final e aí se encerra a promoção de 2024. Lembrando, os semanais, né? São cinco prêmios semanais de 5 mil reais. Exatamente. Há um tempo atrás, a Sicred não tinha aquela poupança premiada com dinheiro, mas tinha, assim, muitos prêmios, né? E daí ela passou para a poupança premiada, que é em dinheiro. Que isso agradou todo mundo, porque quem que não está precisando de grana, né? Sim, a poupança premiada a gente já tem aí há vários anos, né? Ela já se tornou tradicional aí no Sicred. Então, os nossos associados, eles até perguntam, né? Ah, esse ano não vai ter? Por quê? Porque a gente normalmente começa ali em fevereiro, final de fevereiro e início de março. Por que disso? Porque, se a gente se recordar aí da nossa agenda anual, né? Início de ano, dezembro, janeiro, fevereiro, são os meses que a gente mais tem despesa. Então, a gente tem as festas de final de ano, né? E aí que acaba, muitas vezes, aquilo que a gente gasta ali em dezembro, a gente acaba pagando em janeiro, porque a maioria das pessoas hoje usa cartão de crédito. E aí a gente tem em janeiro IPVA. A gente tem material escolar, matrícula de escola, né? Então, tem inúmeras despesas no início do ano. Então, a gente sempre inicia a promoção em março. Por quê? Porque a aderência ali em janeiro, fevereiro, acaba sendo menor e não é todo mundo que pode participar. Então, a gente sempre inicia em março e finalizando em dezembro. Vou te fazer uma pergunta, voltando um pouquinho. É que me ocorreu, assim, às vezes os pais ficam pensando, eu quero que o meu filho de 10 anos comece a ter o seu caderneto de poupança. O pai pode ir lá na Cicred, uma das agências, abrir uma caderneta de poupança para o seu filho, seus filhos. O filho tem que ir junto ou o papai resolve tudo? É interessante que ele vá junto, né? Já para ter a assinaturinha dele ali, deixar tudo certinho. E a alegria de ter o dinheiro no banco. Sim, e obviamente, né? Ele entender o que está acontecendo, né? O que ele está indo fazer lá no Cicred, conhecer, né? Então, eu acho que é muito interessante que vá junto, sim. Faça todo o processo junto, né? Como o início de uma educação financeira, sem dúvida nenhuma. E não precisa ser o associado para ir lá abrir uma caderneta de poupança? Ou tem que ser associado? Para que ele participe da promoção, é interessante que sim, que seja associado. Mas não necessariamente ele precisa se associar. Mas aí ele não participa. E lembrando, não tem, né? Um dos benefícios do cooperativismo, que é a distribuição de sobras, né? Ou seja, quando você abre uma poupança como em um banco privado, você tem aquela rentabilidade da poupança, né? Que é comum, que é igual em todas as instituições financeiras. E só. Quando você é associado ao Cicred e poupa seus recursos no Cicred, você tem a rentabilidade da poupança e você tem a distribuição de sobras da cooperativa. O que é a distribuição de sobras da cooperativa? É o lucro, é o resultado da cooperativa, né? No final do ano, que ela distribui proporcionalmente aos seus associados. Então, além da rentabilidade da poupança, você vai receber uma parcelinha do resultado em que você contribuiu para que a cooperativa atingisse. O nosso cheque Cicred. É o nosso cheque Cicred. Isso é bom demais. E isso é muito importante na educação financeira das pessoas. E até é uma situação que a gente vê muito recorrente no Cicred. Às vezes você pega um associado nosso que faz 20, 30 anos que está na cooperativa. E aí, muitas vezes, esse cara precisa de dinheiro, está com algum problema. E ele chega na agência e fala assim, olha, eu precisava de um dinheiro assim, assim, assado e tal. E aí, às vezes, numa situação delicada, uma situação que a pessoa está, né? Às vezes, até alguma fragilidade, né? E aí você olha a conta capital dele e ele tem lá 50, 100 mil reais. E aí você fala para ele, olha, o senhor sabia que o senhor tem esse recurso aqui com a gente? E aí ele fala, não, não sabia. O que é esse dinheiro? Bom, esse dinheiro é o resultado que a cooperativa foi distribuindo na sua conta ao longo dos anos. E aí isso é proporcional à movimentação das pessoas, né? Quanto mais você movimenta com a cooperativa, quanto mais você centraliza na cooperativa a sua vida financeira, maior vai ser esse resultado e maior vai ser, obviamente, o acúmulo aí ao longo dos anos. Então, tem muita gente que chega lá aos 70, 80 anos de idade e a única reserva financeira que ela tem é a conta capital do Cicred. Então, veja só que interessante, né? Se você deixa a sua movimentação financeira num banco, você tem aquele retorno ou paga aqueles juros, no caso dos financiamentos, empréstimos, e somente isso. Não Cicred, não. Você tem o retorno do capital, né? O retorno do resultado da cooperativa que acumula na sua conta capital e você forma uma reserva aí de longo prazo muito interessante, muito importante. É, eu tenho. Aliás, eu tenho várias situações com a Cicred, isso é muito importante. A Cicred me dá essa segurança. É muito bom. Eu vou para o apoio cultural e eu volto já já com o Luiz para que ele fale um pouquinho a respeito de tudo que está acontecendo no país, né? Porque às vezes as pessoas ficam muito inseguras. A poupança é algo seguro? Volto já. Oi, gente! Eu sou a Ana Castela e eu vim contar que está chegando a promoção Poupança Prêmio da Cicred 2024. Minha filha não esquece de guardar dinheiro Abre poupança no Cicred que é premiado Tem sorteio sem anais durante o ano inteiro E no final do ano sempre é uma boada Minha filha não esquece de guardar dinheiro Para participar é simples. Depositou? Ganhou o cupom da sorte para concorrer. Faça como eu. Bora poupar! Minha filha não esquece de guardar dinheiro 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 Minha filha não esquece de guardar dinheiro